Olá, eu sou Bel Bandeira, estou aqui falando sobre a minha experiência com Educação Especial. Tem mais quatro vídeos aí pra trás e mais uma live pra frente. Estamos no quinto vídeo, onde eu vou falar sobre aprendizagem, aprendizagem do aluno com Arte e Educação, nosso aluno especial, nosso aluno deficiente da Educação Especial, da APAI. Eu, como professora de teatro em Balneário Camboriú, professora de música na APAI de Balneário Pissarras, tenho passado por várias experiências e cheguei a algumas conclusões. Sobre trabalhar com narrativas. Esse livro aqui eu trabalhei bastante. Ele fala da fome, né? Quem nunca teve fome nessa vida? Ilustrações maravilhosas. E tem aquela coisa da história acumulativa, né? Que é a repetição do estado do lobo e a repetição da busca dele e a mudança de personagens que vão surgindo, né? No decorrer da história, mas sempre com o mesmo desfecho, né? Então, eu trabalhei em memória. Daí foi incrível, porque, inclusive, uma aluna que não verbaliza. Ela gesticulava e ela trabalha só nas vogais, né? Então, foi aquela coisa... E ela lembrava de todos os personagens, né? E ela fazia os gestos. Tem o rato, o espinho, a tartaruga, o sapo, né? E o touro. E depois o menino, a família e tal. Ela lembrava alguns alunos que se lembravam. Falei de uma situação muito fantástica, assim, né? Que teve mais a ver com a palhaçaria no outro vídeo. Palhaçaria no outro vídeo que foi uma voz de ratinho. E de uma discussão ali com o grupo que acabou levando o ratinho à exaltação, né? Eu fazendo a mímica do ratinho. Que fez com que uma aluna que nunca tinha sorrido caísse numa gargalhada fenomenal de chorar. Nesse mesmo lance, nessa mesma turma, um aluno que tá sempre muito só na dele, tem umas meia, doze de frases que ele repete sempre aquelas mesmas frases. E você fala com ele e ele respete uma daquelas frases, né? É como se ele não estivesse se comunicando com você, assim, sabe? Como se ele não estivesse te ouvindo. Como se ele não estivesse dando sequência ao diálogo. E nessa história, ele começou a imitar a voz do ratinho. Então, ele começou a falar bem agudo também, como a voz que eu protagonizei do rato. E ria, e ria, e ria, e ria. Então, foi um momento de inclusão desse aluno que nunca tinha participado da atividade. Então, falei de duas inclusões pelo riso. Falei das interações, né? Interações pelo riso, interações pela memória. De gostar de lembrar, ah, agora é esse. Agora é esse animal. Agora é esse. Aí, qual que vem agora? É esse, né? De eles estarem participando. A relação de afeto com o tema, nessa questão da fome, de falar da fome. O tema foi muito bom. Essa coisa da curiosidade também puxou muito a atenção deles pra querer, pra continuar nessa história, né? Essa coisa, ah, e agora? O que vem depois? Ai, o que vem depois? Qual que vem agora? De eles sugerirem qual seria e brincar com isso, né? Sei lá, isso é, não é, é. O que que é? Então, a curiosidade é um elemento, uma ferramenta, uma chave, uma chave preciosa. Curiosidade. Acho que eu tô deixando aqui algumas pérolas, sabe? A brincadeira. Não, um antes ali. A humildade. A nossa humildade. A nossa abertura, né? Pra se conectar, pra se relacionar com o nosso aluno. Isso parte desse lugar, desse lugar que é íntimo, nosso. Nosso lugar de humildade, né? Outra chave, a curiosidade. Outra chave, a brincadeira. Então, e outra chave, a música, né? Porque a curiosidade, a brincadeira e a memória afetiva, né? Que as narrativas trazem, né? Os meus elementos são as narrativas, né? Através da contação de histórias e a música. As canções, os instrumentos. Então, a música traz, faz uma conexão incrível, né? De memórias afetivas também, que colocam o aluno num estado de abertura pra atividade. Então, que, obviamente, com os surdos não funciona, né? Então, com os surdos, eu realizei um trabalho com teatro de sombras e com marionetes. E com objetos. Que passam de mão em mão e vão mudando ou se juntando com outros. É, de alguma forma, visual, né? Visual. De que o aluno consiga perceber que aquele que tá tendo uma narrativa. Que aquele objeto saiu dessa mão, foi pro outro. Já se somou um outro ou se transformou numa outra coisa, né? Tem que compor uma narrativa ali, nesse circuito. Criei várias experiências nesse sentido. Em vivência, né? Com os alunos surdos. E o teatro de sombras foi muito legal. Todo mundo entendeu claramente seu local de espectador, né? E o seu local de manipulador de bonecos. Quando tava ali atrás do pano, pra tá manipulando um boneco feito de cartolina, né? Pra gente poder fazer a história com o teatro de sombras. O teatro de sombras funcionou muito. Muito, muito, muito. Alunos do TEIA, do SAIUM, né? Aqueles que a gente tem mais dificuldade de trabalhar. De trazer pro coletivo. De colocar pra fazer uma atividade contínua. Vieram, vieram pro trabalho com o teatro de sombras. Vieram pras marionetes. Funcionou muito, assim. Fui bem lindo. Com tecido também. Essa coisa de movimentação de tecido. Daí com os não surdos. Com a música junto, né? Trabalhando pulsação e dinâmica. Andamento com tecidos menores. Cada um com tecido numa mão. E a gente colocar uma música pra ouvir. E dançar com aquele tecido conforme a dinâmica da música. Música clássica, né? Que é mais rica nesse sentido. E não traz influências de cantiga. Já são outros elementos pra serem trabalhados. Porque daí já vai entrar a narrativa. Então, esse trabalho com tecido pra movimentação, assim, de pulso, dinâmica. Neste movimento a corpo. Eu trabalho só com música clássica ou instrumental, né? Qualquer música instrumental. Isso é... Sempre trabalho com os alunos da ama, né? Com musicalização, os autistas. É um trabalho que funciona muito bem, tá? Mas, assim, é muito livre. Não é pra tu também dizer que o aluno tem que fazer aquilo daquela hora, daquele jeito, né? Por favor. É um trabalho de liberdade, né? Cada um vai sentindo a música e vai se expressando. E você vai sentindo e vai se expressando também. E daí, às vezes, eles vão te imitando. Às vezes, eles vão só na onda da música. E daqui a pouco se encontra, né? E a gente faz junto. E vai variando, assim. Né? Sem imposição. Aí, depois de um tempo de relacionamento, de prática daquela atividade. Aí você consegue, né? Pegar que o aluno faça alguma coisa igual junto com você. Mas eu não diria nem que esse é o esperado. Pra mim, o esperado é que ele conseguindo se... Ou estando afim, né? Nem conseguindo. A questão não é conseguir. Estar afim de se movimentar com o tecido, influenciado pela música. Nossa, já tá bom demais, assim. Né? O fato de eu fazer, influenciar, dê vontade nele fazer também. Que os panos e a música dê vontade. Tipo, né? Eu te lembrei de um aluno agora bem complicado, assim, sabe? E... De um... Interação, assim, muito difícil. Um aluno bem crítico. E daí, com essa questão do pan... Ele tinha uma coisa com o paninho dele. Né? De ter sempre o paninho dele de cheiro, né? E daí, isso é um adulto, tá? E ele, daí, quando trouxe os panos, ele foi e fez atividade. E daí, ele gostava de música. E ele ficou em pé, e ficou balançando o pano, e ficou junto com o ritmo da música, sabe? Então, a gente precisa ter várias cartas na manga, sabe? Como artista, né? Do teatro, da música. Eu tenho muitas cartas na manga, né? Eu tenho as narrativas, eu tenho os sons, né? De... Performáticos, né? De vozes, né? Eu tenho... As vozes caicatas, né? Como a gente fala. Eu tenho os instrumentos, eu tenho os roteiros das narrativas, eu tenho a palhaçaria. Então, muitas vezes a gente chega com uma proposta, aquela proposta não funciona, eu consigo ir adaptando. Tem uma turma de sai quatro que eu tenho trabalhado agora com improviso, no rap. Então, a gente faz uma batida de rap, e a gente vai cantando, e eles vão improvisando, e a gente vai cantando junto. Isso tá muito legal, muito legal. É... E tem um aluno que não verbaliza, mas a gente criou um som junto. Então, na hora dele, ele faz aquele som. Então, ele já aprendeu que toda vez ele é aquele som, né? E ele se sente protagonista naquele momento, né? Agora é minha vez, né? E ele faz a sua... Faz o seu improviso, né? Da sua forma. Tá tudo ótimo, tá tudo maravilhoso. Sempre está, sempre está. O que eu espero desse trabalho, que é uma coisa que, com o próprio Projeto Histórias Especiais, a gente já conseguiu observar, é que as práticas dessas vivências em sala de aula, elas produzam, né, uma autoconfiança, uma autoestima, um reconhecimento de protagonismo, de lugar de fala, que se... que se apresente em situações do cotidiano. E aquele protagonismo em que ele desenvolve, as práticas de teatro e música em sala de aula, ele consiga levar para o cotidiano. E isso é um fato que ocorre. Todas as pessoas que trabalham em educação especial, que têm experiência, observam isso, né? Essa reprodução do que acontece em sala de aula em casa. Então, acontece mesmo uma construção do indivíduo, uma evolução do indivíduo nesse sentido, né? Do amadurecimento emocional, psicológico, para o relacionamento com o outro. E isso sobre pessoa com dependência é um objetivo que a gente busca, né? Essa independência no relacionamento, né? No posicionamento do aluno na vida familiar, na vida... na sua vida pessoal, né? Subjetivo, nos seus pensamentos, na sua vida social. E eu gostaria muito de não só agradecer a todas as professoras e coordenadoras da APAE de Balneário Camboriú, de Balneário Pissarras, com quem eu trabalhei esse tempo todo, como dizer para todos que pretendem ou trabalhem com educação especial que não tenham vergonha de expor suas dúvidas, suas questões, suas dificuldades e seus sucessos com profissionais da área. Porque eu só consegui fazer o que eu tenho feito e só estou conseguindo fazer o que eu estou fazendo agora porque eu conversei muito com mulheres muito experientes que me deram muitas dicas, orientações de como estar manejando tanto a minha questão emocional, a minha posição como profissional, como o manejo não das minhas ferramentas de fato, mas principalmente no meu olhar para com esse aluno e para o meu olhar ao que eu tenho de resposta a respeito da minha expectativa. porque é comum, porque é comum preparar uma aula, uma mediação e não obter o resultado esperado. É muito comum. Então, a gente já tem que contar com isso, sabe? E isso não pode ser um fator desmotivacional, não sei nem se existe essa palavra, desmotivador. não pode ser, porque as coisas são assim, são assim. Os resultados, a monavie, a minha visão, serão sempre inesperados, nunca previstos, nunca previstos, talvez prováveis, talvez estimados, mas nunca previsíveis. Então, voltando para aquele véu da expectativa, da falsa impressão que a gente precisa tirar para trabalhar com educação especial, que eu falei lá no terceiro vídeo, eu acho que o fato da gente conversar com outros profissionais vai também limpando a gente dessa dessa expectativa e trazendo a gente para a realidade, sabe? De que a gente não pode desistir, que nós temos que dar o melhor de nós e nós temos que ter várias cartas na manga para se uma não funcionava e a outra, se uma não funcionava e a outra e não desistir nunca e saber respirar junto com o aluno, sabe? Saber respirar junto com o aluno para você poder se conectar com ele, porque educação especial é relacionamento, não há outra forma. Eu estou muito feliz de estar falando sobre isso, gostaria de falar muito mais, por isso que amanhã tem uma live para a gente poder conversar sobre estudo mais um pouco. tá bom? Eu sou a Bel Bandeira, artista, contadora de histórias, produtora e gestora cultural, musicista, compositora, cantora, arte educadora profissional há 13 anos, com espetáculos, contação de histórias, com a minha empresa e agora há 4 anos trabalhando com a educação especial, que foi um presente que eu ganhei da vida e que o professor Luciano Candemil da Pai de Balneário Camboriú me deu. Muito obrigada.